Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Plagina Praia Grande Região Estou filmando o sexto aquafrão da pequena Praia Grande, na Praia do Forte do Boqueirão Hoje está um dia bem chuvoso, nesse domingo 14 de abril de 2019 O pessoal está aqui, eu estou na parte de trás, eu quase não venho por conta da chuva Estou mais registrando mesmo o momento, eu acho muito legal esse tipo de evento Eu acho que esporte é saúde, esporte é vida e tem que ser filmado, tem que mostrar o que é legal O que é bonito e olha só que legal, todo mundo de vermelhinho É a cor vermelha porque a inscrição poderia ser feita com doação de sangue também Isso é fantástico, é fenomenal A gente pode ver que a praia em geral está bem vazia por conta que está chovendo Está chovendo um pouquinho, não é aquela chuvona, é uma garoinha bem tranquila Mas é legal ver que a cidade está cheia, é cheia de corredores e o pessoal está mais caminhando mesmo aqui no final Porque eu estou bem na parte final mesmo do evento E olha só, é muita gente, eu falo que esse tipo de evento aqui na Praia Grande está se tornando tradição Qualquer tipo de evento esportivo que tem, o pessoal acaba vindo, acaba participando E a participação de todos é sempre importante, eu acho que não tem coisa mais importante do que isso Esse é o primeiro quilômetro, que dá um quilômetro Deixa eu chegar nele direitinho para mostrar para vocês São 5km de corrida e caminhada Acho que tem 5, 10km e tem o Aquatron também Mas esse daqui é o pessoal que está no finalzinho Olha lá, o pessoal começou a dar uma corridinha, uma aceleradinha aqui E vamos ver até onde vai, né? Vai ser uma surpresa para mim também porque eu não fiz o percurso, né? Então não sei Olha lá O que a gente percebe é isso também, é muita mulher correndo, isso é bem legal, né? Eu acho que em relação ao esporte, a gente vê uma quantidade enorme de mulheres correndo, fazendo atividade física Principalmente aqui na cidade de Praia Grande O que é bem legal, né? Acho que é o esporte, tem que ser divulgado e todo mundo tem que participar, né? E isso que é legal, olha lá Como é de um lado e de outro, e esse daqui deve ser o pessoal que compete mesmo, né? Os campeões aqui, olha Com certeza eles vão chegar entre os primeiros Aqueles dois são os dois primeiros colocados E enquanto um volta, né? Enquanto uma turma vai, a outra volta Vamos ver mais alguns atletas aqui Tem mais algum aqui, olha O pessoal que trabalha de staff, né? Que vai ajudando de um lado para o outro E olha o terceiro e o quarto aqui, olha Também chegando E agora já é o pelotão que está na frente, pelo jeito aqui, olha Esses caras aqui estão para competir, né? Não estão para brincadeira, não Passou os dois primeiros naquela moto E agora está passando o restante, né? O pessoal que compete mesmo E aí, cada um vai de um lado para o outro, né? Vamos até o final lá para ver o que acontece Olha lá Esses são os top mesmo Os caras aqui Correm, correm para... Não sei se você for usar bastante, tá vendo aqui? Olha lá Aqui é o... Quando está passando O pessoal que... Compete E... Dá para ver pelo... Pela cara de cansaço deles Que eles estão... Correndo e... Vendo o âmito, né? Mas é isso que eu queria mostrar, né? Para não deixar o vídeo muito longo E depois eu... Faço mais uns dois ou três vídeos Mostrando... Até onde vai... É... E é bem legal, né? Ver essa integração aqui, ó De um lado o pessoal andando bem devagarzinho, né? Que são os últimos colocados E os primeiros... É... Correndo... Por tempo, né? Para ver se você consegue fazer um tempo legal Um tempo bom E olha só a diferença, né? É bom que... Dá para ver a diferença dos dois, né? O pessoal que corre bastante, pô Competição mesmo E o outro que é mais por lazer, né? É isso Tchau, tchau Muito obrigado Até o nosso próximo vídeo E não esqueça de curtir Compartilhar, de... Ajuda bastante a mostrar o que... Tem na cidade de Praia Grande E o que acontece... Na nossa cidade, né? É... Aqui perto deve ter um ponto de água Porque tem bastante copinho de água aqui, ó Deixa até mostrar, né? O pessoal que toma água ali na frente E vem... E acaba jogando um pouco de copo aqui Mas aí depois o pessoal já recolhe logo, logo, né? Mas é isso Tchau, tchau Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau